Música Repetitivo que será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça vai definir condições para aumento de pena no furto cometido durante a noite. Sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, tema 1144, a terceira sessão do STJ vai definir-se para a configuração da circunstância majorante do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno. O colegiado também vai definir se há relevância no fato das vítimas estarem ou não dormindo no momento do fato ou a sua ocorrência em estabelecimento comercial ou em via pública. Ao afetar os recursos especiais, a sessão decidiu não suspender o trâmite dos processos que discutem o mesmo tema, pois existe jurisprudência consolidada no STJ a respeito. Segundo o relator dos recursos, ministro Joel Ilan Paciornik, a Corte entende que para a configuração da majorante, basta que o furto tenha sido cometido durante o repouso noturno, em razão da maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio nesse período e, consequentemente, da maior probabilidade de êxito do crime. De acordo com os precedentes, é irrelevante se as vítimas não estavam dormindo no momento do furto ou ainda se o delito ocorreu em estabelecimento comercial ou em via pública, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime. O ministro Joel Paciornik apontou que a controvérsia envolve multiplicidade de recursos. Apenas no STJ foram identificados 38 acórdons e 677 decisões monocráticas sobre o mesmo assunto dos repetitivos. Paciornik disse ainda que a matéria submetida ao rito do recurso especial repetitivo possibilita a formação de precedente judicial dotado de segurança jurídica e facilita a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. Legenda Adriana Zanotto